Nos episódios anteriores de New Dance em busca dos sonhos, vamos usar o que possuímos. Trouxe vocês aqui para mostrar o que temos. Temos esse espaço para os ensaios. Aqui vamos montar nossa coreografia e ganharemos esse concurso. O que você quer aqui? Pode ir embora, sua raleia. Calma, eu vim em paz. O que você quer aqui, Tessa? Já não atrapalhou demais? Tudo o que fiz não foi certo. Eu estou arrependida. Me perdoa, Karen e Ana. Tudo bem, Tessa? Te perdoa. Se a minha irmã te perdoou, eu te perdoo também. Diga que conseguiu. Claro que sim. Não foi tão difícil. Ainda tive tempo de te ver implorar pelo perdão deles. Agora volte à noite aqui e pegue a microcâmera que você colocou para gravar as abertes. Bem-vindo, Tessa. Agora você oficialmente mudou o mouse. E para começar a disputa, eu quero chamar o centro da pista, o grupo Armagedon. Mas agora temos um grupo novo, Latitude. Eu quero chamar ao centro da pista, o grupo Latitude. E agora eu quero chamar ao centro da pista, o grupo... O que é aquilo? É a nossa coreografia. Como fizeram isso? E agora? Se formos aprovados para a final, o que iremos lançar? Não pode ser. Como que isso foi acontecer? Como que eles cobriam a nossa coreografia? E os dois grandes grupos a disputarem uma vaga no estadual são... Como sempre, o grupo Dominos. E o segundo grupo, aquele que vai disputar uma concorrida vaga para a estadual... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E os dois grandes grupos a disputarem uma vaga no estadual são... Como sempre, o grupo Dominus. E o segundo grupo, aquele que vai disputar uma concorrida vaga para a estadual... Grupo Latitude! Gostou de perder mais uma vez, Caio? Se eu fosse você, eu tinha vergonha, Tony! Roubou a minha coreografia! E a minha coreografia também! Eu roubei? Vocês estão enganados! Eu ganhei a coreografia de uma pessoa muito especial para nós! Na verdade, faz três anos que tem acesso às suas coreografias! Por isso que eu sempre montei as melhores coreografias! Agora me dá licença? Que eu preciso me preparar para a final? Ah! Verdade! Vocês não foram finalistas! Te vejo daqui dois dias, Karen! Só quero ver como vai montar uma coreografia em tão pouco tempo! Tessa! Você vem, Tessa! Não dá nada mais para sugar desses... Otários! Tessa, você me paga como pôde! Querido! Você acha mesmo que eu ficaria no meio de vocês? Eu só convivo com os melhores! Caio, sinto muito pelo que aconteceu! Não acredito que eu tenha feito isso! Mas... Parabéns! É você e sua equipe! Vocês merecem! Sempre soube que a Tessa não prestava! Mas... Isso não importa mais! O que importa agora são vocês ensaiarem para ganhar... E arrancar o sorriso da cara do Tony e da Tessa! Já era! Nossa coreografia final já era! Como vamos montar algo do mesmo nível em dois dias? Você está enganado! Eu sei o jeito de vocês vencerem! Claro! Se você aceitar ouvir minha proposta! Toco? Claro que sim! Então vamos descansar! Amanhã é um novo dia! Bom dia a todos! O tão sonhado dia chegou, hoje decidiremos o grupo vencedor do concurso de dança E quem sabe nos representar no estadual, nacional ou mundial Eu desejo aos grupos Latitude e Dominus uma boa sorte Vamos que vamos E aí galera, pra final como de costume eu quero ver aquela rodinha pegando fogo E pra primeira música eu quero convidar todos pra soltar Calma, calma, calma galera, calma galera Vou soltar o sonho, eu quero ver todo mundo dançando Vamos dar início a competição, por favor venham à frente os representantes dos dois grupos, Tony e Karen Pra decidirmos quem vai apresentar primeiro, nós faremos cara e coroa Cara, Latitude apresenta primeiro, coroa, Dominus apresenta, vamos lá Coroa Dominus apresenta primeiro Aí galera, pra mais uma final Eu quero ver todo mundo naquela rodinha pegando fogo Eu quero convidar o Dominus pra fazer aquela dança legal Vamos lá galera Soltar o som Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Query 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 Legenda Adriana Zanotto